Fala galera, vídeo novo iniciando, cara, mais um vídeo super bacana que a gente ajudou uma pessoa que realmente precisa e realmente merece Vocês vão assistir no vídeo, deixa eu contar pra vocês rapidinho a história, como que foi, tá? É o seguinte, esse camarada que recebeu, ele é o Fábio, ele tá num grupo nosso, chama Grupinho do John Esse grupo, galera, a gente troca ideias sobre Airsoft e ajuda outras pessoas, como a gente já fez com o Carlos, né? Então o que que aconteceu? A gente já tava combinando de fazer uma ripa pra ajudar uma outra pessoa a ingressar no Airsoft E aí o Jax, que vai tá no vídeo aí que vocês viram, inclusive eu sou fã dele, Jax Marombas, assista as músicas dele no YouTube aí Ele chegou pra mim no privado, ele faz parte do grupo e falou John, tem um cara do grupo que ele precisa muito, ele sofreu um acidente de moto, ele tá bem debilitado, né? Não tá conseguindo andar muito bem e ele gosta de jogar de sniper, mas ele tinha um assalto, mas ele não consegue mais jogar de assalto Ele teve que vender tudo que ele tinha de Airsoft pra fazer o tratamento, ele já fez o tratamento, tá? Mas ele ainda assim, ele caminha mancando um pouco, né? Porque ele tá reabilitando, já tem mais de três anos que ele sofreu o acidente E ele é um cara que merece, John, ele é um cara que merece E de sniper ele vai conseguir jogar com a galera, né? Porque ele não precisa correr, não precisa ir na frente nem nada disso Falei, Jax, vamos ajudar o cara então, mano Você conhece a situação dele, você sabe se realmente ele precisa ou não E ele é um cara que tava no grupo Então o que que eu fiz? Eu tirei ele do grupo e falei que eu tirei ele sem querer do grupo Porque senão eu não ia conseguir falar pra galera Então vamos assistir o vídeo E inclusive a galera trollou ele, né? O Jax, o Chacal e a galera lá do Coração de Jesus, que é a cidade dele Trollaram falando que ia montar um sniper pra ele de madeira E mesmo assim ele ficou super feliz Então bora ver o vídeo e reagir juntos aí Como que foi ele ganhando esse sniper aí Bora clicar que bora assistir O da esquerda é o Jax, tá galera? O da direita é o Chacal Então bora, bora, bora Aí o Fábio, galera O Fábio é o da direita Ó, peraí, peraí Só pra vocês entenderem Parece que antes dele acidentar Eles já estavam pensando em montar um projeto de uma sniper pra ele Então pra você ver Que é um camarada realmente simples, né? Simples, galera Às vezes não é nem só de grana, entendeu? Simples de mente, sacou? Tipo assim É se... É uma pessoa que fica feliz com o que é suficiente, sacou? Então vamos lá, vamos lá Dessa vez eu não vou chorar não, viu galera Pode ficar tranquilo aí que eu vou me segurar aqui Que... Vou pagar de louco aqui Não sei nem como é que vai ser a reação dele também, né? Se ele chorar, provavelmente eu vou chorar também Então espero que ele não chore E aí o que é que acontece? Eu procurei aqui pra eu ver na data aqui Mas a data tá aqui O cano que ele comprou Foi o Fábio, Soares, Saraiva É o senhor, né? É o vulgo, truvão aqui do... Truvão É o tubo de alumínio que ele comprou E aí cara, eu da início aqui, ó Nessa... Snipe aqui Beleza? A coronha já tá pronta já E aí o que acontece? Eu vou trabalhar todo o sistema aqui Aí eu vou ter que adaptar aqui um pistão Ou seja, ela vai aumentar aqui Pode colocar o pistão todo aqui Vai dar um tamanho bom Acho que pra esse homem aqui, deixa eu ver Faz o tamanho dele Faz o tamanho dele Então galera, o que acontece? Aí galera, a ideia aqui É porque eu quero colocar no canal Beleza? Eles tão fingindo que tão... Pera aí Eles tão fingindo que tão filmando Pro canal do Chacal, né? Que o Chacal ia montar Ia gravar uma série de vídeos Montando uma arma de madeira, né? Então eles tão fingindo E vê que o Fábio tá feliz da vida, velho Isso, nela aqui E depois de... Durante também o processo de fazer ela E como que vai ficar depois Beleza? Nada mais, nada menos Que quem comprou o cano Porque quando eu tive a ideia De fazer esse Snipe Partiu de minha ideia Eu correi, comprou o cano Chegou na casa já com o cano Aí, ó Agora eu quero ver se você faz aqui Ele me entregou A felicidade dele Entrei no mercado livre Caçou um cano lá Que dava as medidas Aí comprei esse cano Aí na hora que esse cano chegou O meu lugar que eu baixei foi na casa Daqui o cano aqui, ó Antes de acidentar Antes de acidentar Nem imaginava Nem imaginava Então eles jogavam de assalto Já gostaram de Snipe É gostaram que eu gostaram do Snipe Eu tinha uma... Eu quero matar, ó Eu tinha uma AK-47 Snipe também, né? Eu jogava de AK-Spring, galera Fica registrado aqui O início aqui da Snipe Não iniciando agora Mas na sequência do trabalho E a Snipe aqui Vai ser para as parceiras aqui, ó A gente vai dar tudo isso O que precisar, a gente vai... Ó, tá vendo aí, ó Então, pra montar É uma coisa a mais A gente vai precisar, sim, de um apoio, assim Dentro, eu quero que você explique aí, cara O que foi que você sentiu Que faz daí sua Como que você acreditou Que já comprou o cano já pra gente Da início, né? Porque na época Eu não entendi nada de as Snipe Só que a única coisa que nós tínhamos em mente Que você sabia Mesmo no ZEA Armas de pressão Ele tá falando todo sério, velho Tinha conhecimento de armas de pressão Não, não tinha sorte Isso E até então, aí você falou Ah, vou fazer uma Aí você começou a montar Começou a pegar os equipamentos Fez a coronha E deixou a coronha pronta Porém, a que pegou foi a mecânica A parte de mecânica A parte interna da Snipe Inclusive, arrumou a mola, né? Que ia ser... Arrumou a molinha pra ela Que eu vou falar com você Com a 0,50 nela Se ela não acertar 150 metros Era mentira É, uma bola violenta Não tinha nem noção de FPS Mas o cara comprou Tá aí Vamos dar sequência Eu quero que você segure Que é porque eu registrado O vídeo ali, ó Entendeu? O Anso tá agora aqui E o depois Alegria, galera Não tem essa, velho Tem gente Pera, pera Pera que eu tenho que pausar Tem gente que Às vezes pede, né? As coisas Tem muita gente me pedindo, né? E realmente eu não consigo ajudar todo mundo Mas tem gente que já pede Cara, eu queria muito essa arma aqui Cara, eu queria muito a outra Olha a felicidade De quem tá montando uma coisa Né? É extremamente arcaica Digamos assim, né? Tipo assim O cara tá montando uma arma de madeira E olha a felicidade que ele tá, velho É, então bora É a de Léo, né? É Tá no carro? Tá, velho Tá no carro Pega a batirada Vou pegar ela no carro lá Pega a batirada Aí, ó Já que fingindo que vai comparar elas, ó Vai pegar o manto de verdade Pra comparar com a dele Não, tem certo Só empelescando, hein? Que você vai ver Sem empelescando, você vai apanhar E eu tomo o peso, né? Eu acho que eu tomo isso, velho É o peso que eu vou Não vai? Eu sou bom que ela é o cara de almoço, né? Vamos que vamos Aqui, ó Olha aí a dele, ó Só que Fazer cagou Não sabe, não? Ixi, mano Aí até humilhação, né? Não, vai dar, velho E aí, tu? Eu ajudo no que der, eu ajudo Fica igual Deu um moralzinho aí É, ó Né? Uau É um cheiro, massa demais É máquina demais É máquina demais Pega nela também Eu não vou falar que você nunca chegou na arma aqui, lá Que você já pegou da VSR É, ó o peso desse 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 É, ó o peso, né? É, ó o peso, né? É, ó a esposa dele foi o protótipo É, ó o protótipo dela É, ó o protótipo Snipe americano, né? Cara, mas é bem parecida mesmo Mas pô, massa Cara, a sensação Não tem palavra indescritível É, ó o peso É, ó o peso É, ó o peso É, ó o peso Para não Para não Para não Você nem sabe se você ganhou ainda Pô, pô, tem golzinho Tem golzinho aí, viu, Jô? Tem golzinho aí Tem golzinho aí Eu vou pensar certo Vamos ver Vai ser amor Armei Tem golzinho aí Tem golzinho aí Aí tem o quê, menino? Tem golzinho aí, você viu? Na barca, lá eu fei todo disparado A primeira é aquela lata ali Vamos pôr a latinha lá, peraí, Jago Vamos pôr a latinha Naquela lata Ela vai estar certa lá Eu acho que a Lula tá regulada, tá? Não, viu? Você vai no rumo aí Errou a puta Ela não tá regulada Não, tem treinado Lá vai entrar Isso aí, o importante É que se você não tá ali E na BB Não, o bolt dela é leve, né? Não, é bem Só ela mesmo que tem o peso bem Em vez da É, tá É, tá É, tá É, agora Em vez da BSR, né? É Essa aqui é bem mais pesada É, é mais pesada É, bem mais pesada E a sensação de pegar na máquina Essa que eu peguei, cara Eu falo com você, viu? Agora você me fala É Eu quero que você me fala É Pro grupo do John agora Aí, ó Eles juntaram pra Fazer essa máquina aí Pra comprar esses lá E ver pra você E ela sou É, senai? É a sua A cara dele Não, Léo não comprou ela Não comprou, cara Desacreditando Não, Léo comprou ela Não, nós compremos ela Pra te dar Juntou Juntou a galera do grupo do John É Chacau deu uma força pra nós Aqui na cidade O GT, assim, tudo Eu dei a ideia do John O John juntou Nós do grupo O John vacilou E te tirou do grupo Tirei do grupo Ele, velho Sem falar nada A gente colocou de novo Tudo errado Falei que tinha sido sem querer Que era pra tirar outro cara Então essa é a que eu ajudei na maquinha É Você ajudou na maquinha Verdade Ele ajudou, galera Que interessante Aqui, essa pegada aqui Não, ele morreu de dó Da pessoa lá Deixa a esposa dele Falar isso aqui Você que tem que pegar Como é que é? A gente tava morrendo de dó Da pessoa que tava precisando Coitado Vou ter que ajudar Aí ele foi e falou assim Nem que seja R$25,00 O que você acha? Eu falei Eu ajudo Como é que Deus age na vida dos outros A bondade volta Então sim, brother Um projeto Que a gente começou lá atrás Você pode ver que é bem semelhante Mas você me falou Que veio buscar ela Foi pra Léo Pois é Mas aí é É preta não É preta vir aqui Ó, você ficou machucado Você tá enferrujado Você tem que treinar Fica aí É galera A pena dele Como é que tá Essa galera toda aí Que reuniu aí Que juntou pra fazer essa barquinha Um agradecimento aqui do GTS Que é o Grupo Tático de Elite Espartame Né Eu juntamente aqui Tem aqui o operador aqui Que é o Adriano Né Coi de nome Gafanhoto Tem o Italo também Cardoso aqui E também Valeu papai E tem o CNA aqui Que dá a força Que é Jax Jax Marumba E o Cinegrafista Cinegrafista Dá uma viradinha Só pra pegar a cara do Pedro Aí pronto E aí galerinha Que susto Tão junto Então Ô John Ó Aquela abração Pra você Por essa humildade Que você tem Esse apoio Que você deu aí E as guerreiras aqui De verdade Ele merece A carinha dele Que a gente falou Todo mundo que ajudou também O John principalmente Foi deixei de lado Foi ele que teve essa iniciativa De fazer essa vaquinha Foi eu e o Jax Com certeza Com certeza Eu imaginei Que tem o dedo de Jax Na verdade Na verdade é o seguinte O John Ele já queria fazer uma vaquinha Pra alguém E eu fui Na hora eu lembrei Do Fábio Que teve o problema Do acidente da morte Ele não consegue mais jogar De assalto Livremente Não consegue ir pra cima Aquela coisa E tava na luta Pra conseguir uma arma Há muito tempo Aí infelizmente Há um tempo atrás Acabou acontecendo Um certo acidente Com a arma De um amigo Ele teve que Se desdobrando Pra acabar De pagar Essa arma E tal E aí Fiquei dificultando As coisas Eu fui Conversei com o John E falei Que falei Com ele Que a gente Poderia ajudar Ele Dando um sniper Que ficaria mais fácil Com o jogo dele E tal E até Um estilo De jogo Que ele gosta Então A gente Junta Oi dele Galera O pessoal Também Do canal Também Ajudou Ele tá Embargado Sei lá Como que Fala Todo mundo Aqui Ajudou E nós Fizemos Essa maquinha Pra E pegar Pra ir lá Beleza Agora Qual a sensação De pegar Essa mesa Ela é sua Agora Tem que acertar A dina Lá A luta Tá regulada Não Mas tava acertada Vou falar Com o senhor Essa é L91 É um Realidade Um sonho Realizando Porque Particularmente Eu gosto Desse modelo Do Nite Já tinha Falado Tirando Essa daqui A Dragon 9 Depois Dela A Dragon 9 Mas essa Aqui É Entrar No jogo No time Adversário Meu guerreiro Estamos lá Para isso Entrou no outro Tá bom Então Bando um salve Para a galera No canal Faz os agradecimentos Que a gente fecha Que é isso mesmo Galera Muito obrigado Pela força Pelo apoio E pelo presente Isso aqui é um presente Que da forma Que vocês fizeram Nem eu Esperava Que eu ia Adquirir Uma E-Soft Dessa Por agora Ia ser com muita luta Muito tempo Mais na frente Devido As situações Que estão Passando Mas É Agradecer Mesmo a Deus Primeiramente E a todos Que ajudaram A todos vocês Que estão aqui Presente comigo E a todos Os pessoal Que ajudou O pessoal Do canal E curta E compartilhe Também Viu Boa galera Boa E aí galera O que vocês acharam Você viu que é interessante Quando eu voltei Para o grupo Depois de ter tirado A gente estava Soltando a vaquinha Mas não tinha nome Então ninguém sabia Na verdade ele não sabia Para quem que a gente Ia fazer Snipe Mesmo assim Ele foi lá E deu R$25 Para ajudar na rifa E Deus É uma coisa Tão Tão maluca Que ele Deu a vaquinha Ele deu R$25 Pela arma Que a gente Compraria Para ele Inclusive galera A gente não conseguiu Arrecadar todo o dinheiro A gente pagou R$1500 Nesse Snipe O Jax Que é o cara Que estava vendendo Estava pedindo mais de R$2000 Mas aí Eu falei Jax E aí o que você faz Ele falou Cara vamos colocar R$1500 Aí os outros R$500 Eu assumo A gente consegue só R$1500 Eu passo a Snipe Para ele e tal Então galera Está faltando Acho que uns R$400 Agora que eu estou gravando o vídeo Então ajuda A vaquinha está na descrição E se a gente passar Dos R$1500 Eu pego esse valor E dou para ele É que nem ele disse No vídeo O Jax disse no vídeo Ele caiu com a arma Que ele estava usando De um amigo Por causa do problema Na perna que ele está E ele acabou Quebrando a arma Do amigo Então ele está tendo Que pagar ela também E aí Além da Sniper Que a gente tem que pagar ela A gente não terminou de pagar A gente vai lá E pega esse dinheiro E manda tudo para o Fábio Para ele quitar essa dívida Que ele tem aí Com esse amigo dele Que ele quebrou a arma Beleza galera Então cara Isso é mais para te motivar Para te dizer uma coisa Não desista Acredite O Fábio Ele disse que Sabe lá Deus quando ele teria Condições de ter uma arma Dessa Porque ele está tendo Alguns problemas lá E aí a gente está aí Para ajudar A gente está aí Para ajudar E graças a Deus Deus tem nos dado Essas condições Da gente poder ajudar As outras pessoas Pena que a gente não pode Ajudar todo mundo Mas quem sabe Você não vai ser o próximo A ser ajudado Beleza galera Então tamo junto Que sirva de motivação Para você ajudar o próximo Me sempre fazer o bem É nós que tamo junto E esquece de deixar um like Um comentário aqui embaixo Parabéns Fábio Pela Sniper nova aí E quando eu for jogar Em coração de Jesus Também não atira em mim não E obrigado a todo mundo Que ajudou E eu vou fazer um vídeo galera Mostrando todo mundo Que ajudou Porque eu prometi Que eu ia falar o nome De todo mundo que ajudou Pra esse vídeo não ficar longo No próximo vídeo aí Eu peço o Fábio Para fazer um vídeo Exclusivo aí E aí eu agradeço Todo mundo que ajudou Beleza galera Tamo junto E aí eu agradeço E aí eu agradeço E aí eu agradeço